Música Olá, meu nome é Fábio Mena, sou professor de processo civil, mediação e arbitragem. E é um grande prazer estar com você aqui nesse programa tão importante da TV Justiça, que é o Saber Direito. Tenho certeza que você já acompanhou as aulas anteriores, que tratam do tema solução, mecanismos alternativos para solução de conflitos. Se porventura você não assistiu as aulas anteriores, não tem problema. Depois eu vou passar o endereço do YouTube e você vai poder acompanhar de onde você quiser, de sua casa, do seu escritório, do seu trabalho. Mas o importante é que você assista as nossas aulas. Olha, eu não estou sozinho não. Tenho aqui três alunas, três colegas que vão nos acompanhar fazendo perguntas, anotando os pontos mais importantes. Tenho aqui a Joselita, tenho aqui a Patrícia e tenho aqui a Maria dos Reis. E olha, o tema da nossa semana é esse, né? Mecanismos alternativos para solução de conflitos. Legal. Hoje, nesta aula, nós vamos falar de procedimento arbitral. Isto é, vamos falar do procedimento dentro da lei de arbitragem. Mas vamos admitir que você tem alguma dúvida durante a aula e espero que tenha. Vamos admitir que alguma questão surgiu e você precisa se expressar. Não tem problema. Mande um e-mail, mande um e-mail para nós. Anote aí o endereço saberdireito.just.br saberdireito.stf.just.br Mande o seu e-mail, diga qual é o tema, qual é o nome do professor. No meu caso, é Fábio Mena. Mande, participe. É essencial. Aliás, esse programa só existe para poder atender as suas necessidades. Então, vamos falar aqui de procedimento arbitral. Nós, nesses últimos encontros, nós discutimos alguns mecanismos alternativos. Falamos um pouco da chamada justiça privada. Vimos que, muitas vezes, a justiça estatal nos coloca em algumas dificuldades, seja por uma questão de estrutura, seja pela participação efetiva dos advogados, dos juízes, do Ministério Público, nos coloca efetivamente em situações no dia a dia um pouco complicadas. Aí vem essa proposta de nós também aderirmos a uma justiça alternativa, a um mecanismo alternativo de solução de conflitos. Vimos um pouco da negociação, vimos um pouco da conciliação, vimos também a mediação. E começamos a analisar a arbitragem. A arbitragem tem lei própria neste país, no nosso país, que é a Lei 9.307 de 1996. 9.307 de 1996. A arbitragem nada mais é do que a solução privada de um conflito. Solução privada de um conflito. Não é acordo, não é conciliação, é solução de conflito. Só que, ao invés desse conflito ser dirimido pelo Estado, desse conflito ser dirimido pelo juiz, ele é dirimido por um árbitro. E este árbitro, embora não seja um juiz togado, ele exerce as mesmas funções de um juiz de direito. As mesmas, as mesmas. Eles têm os mesmos poderes de um juiz de direito. Só não tem um poder. Sabe qual que é? Ele só não tem o poder coercitivo. O poder coercitivo ele não tem. Porque esse só o Estado tem. Essa força de coagir as partes, ou de praticar atos que invadam o patrimônio das partes, só o Estado tem. Então, por exemplo, nós não temos execução em arbitragem. Porque a execução é, de forma imprescindível, vai, olha que importante isso, vai invadir o patrimônio do devedor. Ora, eu, como advogado, não posso invadir patrimônio de ninguém. Só através de uma ordem judicial. O árbitro não tem esse poder de penhorar, por exemplo, bens de um devedor. O árbitro não tem, porque ele é privado. O árbitro também, enquanto esse poder coercitivo, não tem o poder de coagir testemunhas, coagir no melhor sentido, testemunhas a prestar depoimento. Se, eventualmente, uma testemunha não comparecer lá numa audiência na arbitragem, o árbitro não poderá coagir a participar. Não poderá. Porque ele não tem este poder, poder coercitivo. Os demais poderes, saibam, tem. Os demais poderes têm. Poderes instrutórios, poderes decisórios, o poder de verificar a necessidade de produzir provas, de revelia, de intimações em geral. Isso o árbitro pode fazer normalmente, assim como o juiz de direito. Como disse, só não tem poder coercitivo. Só não tem poder coercitivo. Pois bem, para que, efetivamente, as partes possam optar por essa arbitragem, elas, então, vão pactuar algo que é chamado de convenção de arbitragem, que nós já vimos no encontro anterior, convenção de arbitragem. As partes convencionam pela arbitragem. E aí, o núcleo da arbitragem, que é o princípio da autonomia da vontade das partes. Tudo o que acontece na arbitragem se dá pelo princípio da autonomia da vontade das partes. Esta vontade, ela se revela, então, através da convenção de arbitragem. E esta convenção, seja uma cláusula compromissória, seja um compromisso arbitral, esta convenção vai estabelecer tudo aquilo que as partes desejam dentro dessa arbitragem, dentro desta arbitragem. Então, vamos a alguns pontos importantes. Na convenção, as partes escolherão a câmara arbitral, por exemplo. A câmara arbitral. Isso. Não há um setor de distribuição na arbitragem, como uma ação judicial, em que eu distribuo uma demanda e cai lá perante um juiz qualquer. Não. As partes escolhem a câmara. Efetivamente, escolherão a câmara arbitral. Mais do que isso, as partes escolherão os árbitros. As partes escolherão os árbitros. Normalmente, estes árbitros estão inseridos dentro de uma câmara arbitral que possui o seu corpo de profissionais. Mas eles escolhem os árbitros. Tá bom. Mas, professor Mena, e se as partes, então, não quiserem escolher os árbitros? Porque não conhecem nenhum árbitro. Elas podem apenas escolher a câmara? Podem. Só que daí, nesta convenção de arbitragem, elas vão autorizar a câmara a escolher os árbitros. Aí a câmara escolherá quem de direito. Agora, pode escolher um árbitro ou pode escolher vários árbitros. Normalmente, num número ímpar. Falando da empate, né? Normalmente, num número ímpar. Mas pode ser um, pode ser três, cinco, sete. Você vai falar, então, ótimo. Quanto mais árbitros, melhor. Acontece que, aumentando o número de árbitros, o procedimento fica mais caro. Por quê? A forma de remuneração da câmara arbitral, normalmente, se dá pelo árbitro. Então, se eu tenho um árbitro, o valor é x. Se eu tenho três, três x. Assim por diante. Então, só em casos de alta complexidade que se elegem vários árbitros. Nos casos comuns, um árbitro só é o suficiente. Um só é o suficiente. E veja mais. Veja que interessante. Acompanhem comigo. Nesta Convenção de Arbitragem, as partes poderão escolher, inclusive, qual a lei deve ser aplicada. Qual a lei que deve ser aplicada. Mais do que isso, é possível escolher uma lei, olha que interessante, é possível escolher uma lei de outro país. Então, se eu estou no Brasil submetendo um conflito de arbitragem, eu posso escolher a lei da Colômbia, da Argentina, francesa. E esta lei internacional será aplicada num caso aqui no Brasil. Pode? Claro que pode. Não tem limite? Tem. Eu já vou falar qual é o limite. Mas eu posso escolher a lei de outro país. Por isso que a arbitragem é amplamente utilizada na área internacional, de conflitos internacionais. Claro, quando eu falo conflitos internacionais, eu não estou falando em guerra, hein? Estou falando de conflitos internacionais comerciais, por exemplo. Porque aí as partes escolhem a lei que deve prevalecer. Olha que interessante. As partes poderão ainda estabelecer o seguinte. Árbitro, você poderá julgar, proferir o julgamento de direito ou de equidade. Julgamento de direito ou de equidade. O que é isso? As partes, quando optam pelo julgamento de direito, significa dizer que elas dizem, árbitro, você tem que julgar de acordo com a lei. Vocês têm que julgar de acordo com a lei. Qual lei? Elas vão escolher. É claro que no silêncio prevalece a lei brasileira. Mas você vai julgar de acordo com a lei. E julgar de acordo com a lei significa verificar os valores, os princípios, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. É o que faz, normalmente, um juiz de direito. Mesmo que ele tenha aquela leitura constitucional que comentamos numa outra aula, mesmo que o juiz faça uma leitura constitucional, ele vai aplicar, de certa forma, a lei. Ok. Ótimo. Interessante. Mas qual é a novidade disso? A novidade é a seguinte. As partes poderão estabelecer que o árbitro julgue, que o árbitro solucione aquele conflito, solucione aquele conflito por equidade. Por equidade. E o que vem a ser equidade? Quando o árbitro tem esse poder de julgar por equidade, significa que ele não vai se preocupar em aplicar a lei. Eu falo isso, tem gente que não quer nem ouvir mais nada, quer ir embora. Como assim? Ele não julga de acordo com a lei. Ele julga com a equidade. Equidade significa que ele vai julgar de acordo com aquilo que é justo. que ele acha que é justo, mesmo que não tenha previsão legal. Mesmo que não tenha previsão legal. A equidade não é uma novidade no nosso sistema. Se nós formos analisar a lei de introdução ao Código Civil, lá no artigo 4º, ele fala, quando não existe norma de direito, o juiz poderá julgar por equidade, de acordo com os costumes e princípios gerais do direito. Mas aí é na falta da norma, né? Na ausência de norma. Aqui não. A norma existe, o conflito existe, e as partes resolvem submetê-lo à arbitragem. E as partes resolvem submetê-lo à arbitragem. E estabelecem. Árbitro, não quero julgamento de direito. Não quero julgamento clássico com base na lei. Eu quero julgamento por equidade. Julgue, julgue conforme a justiça. Julgue conforme o seu entendimento. Julgue conforme o seu entendimento. E aí o árbitro tem liberdade para julgar. Tem liberdade para julgar. Alguém pode me perguntar assim, mas professor Mena, julgar por equidade significa que ele pode julgar contra a lei? O árbitro pode contrariar a lei? Pode. Pode. É o que se chama de sentenças contra a legem. Contra a legem. Pode sim. Pode julgar contra a lei. Se as partes determinaram que o julgamento é por equidade. Se as partes determinaram que o julgamento seria de direito, aí não pode julgar contra a lei. Mas de equidade sim, contra a lei. Se a lei estabelece, como vimos em uma outra aula, que a parede é branca, o árbitro tem todo o poder de falar assim, não, a parede é azul. Então, para aquele caso, a parede é azul, para aquele caso, sem dúvida alguma que ele pode. Mas se essa sentença é nula, essa decisão é nula, porque contra a lei, não, ela não é nula. Ela não é nula. É esse o sentido da arbitragem. É privado. Eu tenho duas pessoas envolvidas num conflito, e eu tenho um terceiro que é privado, que vai resolver o problema das pessoas. Assim como nós resolvemos o problema da nossa família. É isso que o árbitro vai fazer. Mas tem limites? Claro que tem limites. Claro que tem limites. Quais são os limites? Primeiro, mesmo no julgamento por equidade, o juiz, o árbitro, perdão, não poderá contrariar os princípios constitucionais. Isso aí é certo. Os princípios constitucionais não podem. Por quê? Porque os princípios constitucionais carregam os valores da nossa sociedade. Os valores da nossa sociedade são expressos através desses princípios. Então, isso ele não pode. Então, ele não pode, por exemplo, superar o devido processo legal, ele não pode superar o contraditório, ele não pode superar a ampla defesa. Isso ele não pode. Então, os princípios constitucionais devem ser observados. Também deverá ser observada a matéria chamada de ordem pública. O árbitro não pode contrariar matéria de ordem pública. Matéria de ordem pública é aquela que pertence a todos. É aquela que não pode ser modificada mesmo com a vontade das partes. Mesmo com a vontade das partes. Então, é muito comum o STJ processar homologação de sentença estrangeira arbitral. É isso mesmo. Se eu tenho uma sentença estrangeira arbitral, para que ela produza efeitos aqui no Brasil, ela tem que ser homologada pelo STJ. Qual é a primeira análise do STJ? Se atende a matéria de ordem pública. Se atender as matérias de ordem pública, ela pode ser homologada. Mesmo que contrarie leis infraconstitucionais, mesmo que contrarie algumas regras. Não tem problema. Não tem problema. Mas matéria de ordem pública, jamais. Vou dar um exemplo de uma matéria que é ordem pública. Juiz de direito, juiz de direito, pode ser parente da parte? Se ele for parente, ele pode julgar aquele caso? Não, porque ele é impedido. Matéria de ordem pública. E por que isso é matéria de ordem pública? Porque fere um dos princípios mais importantes da atividade jurisdicional, que é a imparcialidade. Todo juiz tem que ser imparcial. E por que o juiz tem que ser imparcial? Porque ele deve estar equidistante das partes. Se o juiz é parente de uma das partes, ele está mais próximo dela. E a chance dele proferir um julgamento justo diminui e muito. Observe você no teu dia a dia. Quando é um problema com você, você tem algum problema, você, a gente não sabe resolver. Quando é nosso, a gente não sabe resolver. Não consegue. Precisa da ajuda de alguém, a gente não consegue resolver. Agora, se a sua amiga tem o mesmo problema, você tem o discurso pronto para ela, preparado, com todas as dicas de como ela deve sair do problema. Por quê? Porque nós não estamos envolvidos. Então, se o juiz tem envolvimento pessoal, como parentesco, cônjuge, como a das partes, ele não tem condições de julgar, fere a imparcialidade. O árbitro também não pode atuar nessas circunstâncias. Também não pode atuar nessas circunstâncias. Não pode. Por que ele não pode? Porque ele é impedido. E impedimento é matéria de ordem pública. Então, o limite são as matérias de ordem pública e também os princípios constitucionais. Se isso não for agredido, julgue contra a lei. Árbitro, eu autorizo julgamento por equidade. Pode parecer estranho? Pode. E por que soa estranho? Por conta das nossas amarras do Estado. Nossas amarras do Poder Judiciário. Nós estamos acostumados com uma decisão de cima para baixo. Nós estamos acostumados com o Estado mandando na gente. Quando, na verdade, na arbitragem ninguém manda. Na arbitragem eu escolho alguém para resolver aquele conflito. Mas, mena pelo amor de Deus, se as partes escolhem um árbitro para resolver um conflito, isso não é acordo? Não, isso não é acordo. Isso não é acordo. As partes cientes de que há necessidade de um terceiro para solucionar aquele conflito escolhem um árbitro. E vão acatar a decisão desse árbitro. Eu costumo dizer que num processo judicial, num processo judicial, nós queremos sempre ter razão. Ter razão. E num processo arbitral, nós queremos, sabe o quê? Ver a razão. Enxergar a verdade. Por isso que se busca arbitragem. Nas mais diversas áreas de atuação. Porque eu quero encontrar a verdade. E para encontrar a verdade, o judiciário não é suficiente nesse caso. Eu prefiro, porque é uma opção, eu prefiro a arbitragem. Tivemos uma pergunta na última aula, que é se existe arbitragem obrigatória. Por que que a arbitragem não pode ser obrigatória? Porque se ela for obrigatória, ela vai justamente ferir o maior princípio dela, que é dessa autonomia da vontade das partes. Não tem sentido uma arbitragem obrigatória. Elas vão sempre escolher a arbitragem, as partes. Sempre vão escolher a arbitragem, os árbitros, a câmara, o procedimento, a forma de julgamento. Tudo isso é fruto da vontade delas. Eu insisto na expressão vontade, vou falar muitas vezes disso, porque eu quero que você saia desta aula, pelo menos com isso, com esse pensamento. Tudo depende das partes. Totalmente diferente de um processo judicial. Onde o autor apresenta uma petição inicial, contando a história que ele quer, da forma que ele quer. O juiz, tendo em vista o número elevado de processos, vocês podem testemunhar isso, normalmente nem lê essa petição inicial, manda citar o réu, que apresenta uma contestação com base naquela petição inicial. Faz o contraditório, tem produção de provas, tem recursos, tem decisões. Onde fica a vontade das partes? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Eu acho que o ápice dessa situação era uma indenização por danos morais. O cidadão promove uma ação de indenização por danos morais. E nem, ao menos, estabelecer o quanto um pretendido ele não faz. Ele pede para o juiz arbitrar o valor. Eu não sei quanto que é que eu quero de danos morais, viu? Mas, juiz, diga para mim quanto que é. Juiz, fala para mim. Juiz, arbitra para mim esses danos morais. Mas olha que coisa impressionante isso. Olha como nós precisamos dessa mão do Estado do juiz. Eu não sei quanto que é. Eu sofri o doido, mas eu não sei. Estado, pelo amor de Deus, diga para mim. Não funciona assim o processo judicial? Para mim é o maior exemplo de falta de educação. A parte de uma ação judicial pede para o juiz arbitrar o dano moral. Ele arbitra e ela recorre. Já perceberam isso? Não. Se eu não sei, pede para ele arbitrar e ele arbitra, eu recorro. Eu espero que em breve o STJ entenda que isso é falta de interesse recursal. Se eu não disse quanto eu quero pedir para o juiz arbitrar, ele arbitra, eu não posso reclamar. Não posso recorrer. Mas não é o que acontece. Ao contrário, vamos deixar na mão do juiz, porque assim eu recorro para o tribunal superior, para o tribunal de justiça e depois eu vou aos tribunais superiores. Isso não existe na arbitragem. Na arbitragem pode até mesmo existir ali um procedimento que envolva danos morais. Pode ser. Mas o árbitro vai analisar se tem o dano moral, se não tem o dano moral. O árbitro junto com as partes vai quantificar, vai verificar valores, se for o caso. Se for o caso. Imaginem vocês transações comerciais de alta complexidade. Existe um conflito nessa transação comercial. Tá bom, vamos submeter esse conflito ao poder judiciário. A primeira coisa que o juiz faz, o que é? Nomear um perito. E por que ele não nomeia perito? Que obviamente, e nem pode ter, tem conhecimento técnico acerca daquela matéria. Vou nomear um perito. E o que acontece? Ele acaba proferindo uma sentença depois de três, quatro anos, com base naquele lado pericial. Porque ele, juiz, não conhece aquela matéria. Se fôssemos na arbitragem, se fosse na arbitragem, o árbitro, entre aspas, seria esse perito. Porque o árbitro não precisa ser advogado, jurista. Ele pode ser um engenheiro. Ele pode ser um economista. Então, ao invés de ter um juiz nomeando um perito, que vai produzir um laudo pericial passivo de mil impugnações, eu já tenho na arbitragem um árbitro que é especialista naquela área. É especialista naquela área. Mas, Bena, não tem nenhuma orientação jurídica? Claro que tem. Toda câmara arbitral tem que ter seu corpo jurídico, que vai sustentar e orientar o árbitro naquela decisão. Mas o árbitro não precisa necessariamente ter a técnica redacional de uma sentença. Ele pode ser orientado para isso. O setor jurídico, vamos dizer assim, é bem das câmaras de arbitragem. Mas veja como é melhor. O árbitro já entende daquela matéria. E aí, é claro que ele pode julgar de acordo com a equidade, se as partes autorizarem. Ele entende daquilo. Ele não vai dar informações a um terceiro que vai julgar. Ele entende, ele julga, ele conhece. Por isso, se você pegar qualquer multinacional, quando se fala em transações comerciais e importes relevantes, tudo o que eles não querem é ir ao poder judiciário. Eles não querem, com todo respeito, ter um recurso julgado por um desembargador que nem conhece as partes. Com toda a competência que o desembargador tem. Eles não querem. Eles não querem isso. Eles não querem ter que socorrer de um tribunal superior para analisar um conflito. De pessoas que nem sabem do que se trata. Eles preferem a arbitragem. Então, por isso que a arbitragem é utilizada de forma vasta no Brasil e no mundo inteiro. Porque as pessoas confiam na arbitragem. Agora, como eu disse, fraudes existem. Desvios existem, mas isso não pode manchar a instituição arbitragem. Veja bem como a arbitragem é importante, é séria e como ela produz efeitos relevantes. O árbitro, ao ser indicado pelas partes, ele vai processar aquele conflito. Como? Depende. Muitas vezes as partes pedem para que o árbitro processe aquele conflito de acordo com o CPC. Ou seja, uma petição inicial, uma defesa, provas. Muitas vezes. Outras vezes, a arbitragem se desenvolve através de reuniões, de encontro entre as partes. Ou então, o que também não é raro, cada parte apresenta lá suas alegações e o árbitro tem um prazo para julgar. Rápido, três meses, dois meses, um mês, tem um prazo para julgar. E se o árbitro, ao analisar aquele caso concreto, entender que há necessidade de produzir provas, que há necessidade de produzir provas, ele determina a produção de provas. Que provas? Que provas? Todo e qualquer meio de prova admitido no Código de Processo Civil é admitido na arbitragem. Todo e qualquer meio de prova. Posso ter prova pericial, posso ter as provas orais, documental, inspeção judicial, se for o caso. No caso, seria feito pelo juiz, mas pelo árbitro. Todos os meios de prova poderão ser requisitados pelo árbitro. Porque o árbitro tem esse poder. Diferentemente de um juiz, que embora possa de ofício requerer a produção de uma prova, não o faz com frequência. Na arbitragem, como o árbitro quer encontrar a verdade, como o árbitro quer encontrar a verdade, ele busca o quê? Ele busca as provas. Que é para o convencimento dele. Convencimento dele. No processo civil, qual que é o objetivo de uma prova? O objetivo de uma prova do processo civil é convencer o juiz acerca da veracidade dos fatos. Convencer o juiz acerca da veracidade dos fatos. Eu não preciso comprovar que o fato é verdadeiro. Basta que eu convença o juiz. Na arbitragem, não. Na arbitragem, eu vou produzir uma prova para encontrar a verdade. E com base nesta verdade, o árbitro vai proferir a sua sentença. Vai proferir a sua sentença. Deve-se sempre respeitar o princípio da isonomia, do contraditório, da ampla defesa. Sempre. A mesma oportunidade que dá o árbitro a uma parte, tem que dar a outra. Sempre. Necessariamente. Necessariamente. Sob pena de nulidade desta sentença. Nulidade desta sentença. Então, esses procedimentos que a gente vê arbitrais por aí, fraudulentos, podem observar que não tem isonomia. Você recebe a carta para você comparecer a uma câmara arbitral para assinar algum documento. Não tem isonomia. Nós temos que coibir esses atos. Aí, alguém pode me perguntar, mas, professor Nena, existe algum mecanismo de proteção com relação a essas câmaras de arbitragem? Não. Não existe. Existe uma autorregulamentação. As câmaras arbitrárias exigem autorregulamentação. Autoregulamentação significa que o próprio mercado, e é um mercado, deve desenvolver normas e afastar aqueles que não traduzem efetivamente a realidade da lei de arbitragem. O Ministério Público, eventualmente, pode atuar, se houver uma fraude muito grande, algum tipo de corrupção, aí ele pode atuar. Mas, não faz parte da atividade dele apenas controlar câmaras de arbitragem. Exige autorregulamentação. Nós não estamos acostumados a trabalhar com autorregulamentação. Nós estamos acostumados a trabalhar com lei que regulamente. Um exemplo de autorregulamentação se dá nas propagandas. Pode ver que nas propagandas sempre tem a questão de autorregulamentação. Vem uma propaganda que fica fora dos padrões, o próprio conselho de propaganda resolve aquele problema sem ações judiciais normalmente, porque existe autorregulamentação. Ok? Muito bem. Presta atenção. O árbitro, de posse dessas provas, das alegações das partes, ele irá fazer o quê? Ele irá proferir uma sentença. Ele vai proferir uma sentença. Veja, não é laudo, é sentença. Não é laudo, é sentença. Esta sentença, ela atende aos mesmos requisitos do artigo 458 do CPC. Quais são os requisitos do artigo 458 do CPC? Relatório, fundamentação e dispositivo. Relatório, fundamentação e dispositivo. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Agora, lembra, o árbitro não tem técnica para isso. Pode ser que ele não tenha, não tem problema. Ele vai ter um assessor jurídico que vai, evidentemente, atribuir a ele essa técnica. Mas há necessidade de relatório, fundamentação e dispositivo. Tá. Relatório. Um breve resumo do que aconteceu naquele procedimento arbitral. É um resumo do que aconteceu naquele procedimento arbitral. Normalmente, nesse relatório, a parte vai, o juiz, o árbitro, ele vai fazer o quê? O árbitro. Ele vai relatar como que aquela arbitragem começou, qual é a convenção, se tem cláusula compromissória, qual é o conflito, um relatório. Breve relato. Depois, ele tem que apresentar a fundamentação. É importante dizer que o artigo 93 da Constituição Federal, 93 da Constituição Federal, estabelece o seguinte, que toda decisão deve ser fundamentada. Pode ser uma decisão judicial, pode ser uma decisão administrativa ou uma sentença arbitral. Não existe no nosso sistema a possibilidade de proferir uma sentença sem fundamentação. Sentença sem fundamentação é nula. É nula. Então, o árbitro tem que ter esse cuidado, tem que fundamentar a sua sentença. Sendo essa arbitragem de equidade, seja arbitragem de direito. E digo mais, se a arbitragem for de direito, o árbitro deverá ser mais extenso na sua fundamentação. O árbitro deverá ser mais extenso na sua fundamentação. E por quê? Porque como não tem lei amparando, o critério é o critério da justiça, ele tem que efetivamente demonstrar qual foi o seu raciocínio, qual é o seu entendimento. E, enfim, ele vai apresentar o seu dispositivo, que nada mais é do que a decisão. Esta decisão está atrelada à convenção de arbitragem. Aqui, também existe a possibilidade, assim como numa ação judicial, do árbitro proferir uma sentença extra-apetita ou ultra-apetita. Lembram que é sentença extra-apetita ou ultra-apetita? Lembra? Extra ou ultra-apetita? Extra se dá quando a decisão ocorre fora do pedido. Além, quando ela é além do pedido, ela é ultra-apetita. Então, tem extra-apetita e ultra-apetita. Extra, fora, ultra, além. Além do pedido. É assim que nós aprendemos numa ação judicial. Certo? Certo. No caso da arbitragem, uma sentença extra-apetita se dá quando o juiz profere uma decisão fora dos limites da convenção de arbitragem. Não do pedido, mas da convenção de arbitragem. E é ultra, além, quando for além da convenção. A convenção é o limite da arbitragem. A convenção é o limite daquele caso concreto. Então, a sentença pode ser nula. Ok? Tem mais. Esta sentença arbitral, ela, um, independe de homologação judicial. Isso é muito importante. Já falei, vamos repetir. Independe de homologação judicial. Eu não preciso de homologação de um juiz contra essa sentença arbitral. Não preciso. Aliás, não pode existir. Porque a sentença arbitral é autônoma. Ela independe do poder judiciário. E tem mais. Esta sentença arbitral é irrecorrível. Esta sentença arbitral é irrecorrível. Por que que ela é irrecorrível, gente? Porque as partes escolheram o árbitro. Se elas escolheram o árbitro, elas confiam nele. Se elas confiam nele, não tem sentido recurso. Menor, não é possível isso. Tem que ter recurso. Eu tenho direito de recorrer. Não tem. Então, Menor, eu já sei, professor Menor, é inconstitucional. Porque a Constituição prevê lá o princípio do duplo grau de jurisdição. É verdade. A Constituição traz o princípio do duplo grau de jurisdição. Mas, em nenhum momento, a Constituição disse que os recursos são obrigatórios. O legislador processual civil pode eliminar recursos. Pode. Tem decisões dentro do Código de Processo Civil que são irrecorríveis. Por exemplo, quando o relator converte o agravo de instrumento em agravo retido, artigo 527, inciso 3, 5273, quando ele converte o agravo de instrumento em retido, não cabe recurso. E nem por isso é inconstitucional. Duplo grau não é uma garantia constitucional. É um princípio constitucional. E por que é um princípio? Porque o recurso é inerente ao ser humano. Inerente por quê? Porque nós somos inconformados por natureza. Nós recorremos à nossa vida a cada dois minutos. A cada dois minutos. Basta alguém pedir para você fazer uma coisa que você não quer fazer. Você recorre. Desde que você nasceu. Você vai tomar um café, se servem mal, você reclama. Não reclama? Reclama? Recurso. Faz parte do ser humano recorrer. Mas isso não quer dizer que eu tenha que adotar recursos em todos os sistemas jurídicos. Existem sistemas jurídicos que não prevêem recursos. Entre eles, arbitragem. Então, a sentença arbitral é irrecorrível. Não tem grau de jurisdição em arbitragem. Não tem. Não tem tribunal. Quando você ouvir falar assim a expressão tribunal arbitral, é uma câmara arbitral. Não é tribunal de segundo grau, não é nada disso. Não existe tribunal. Ok? Esta sentença arbitral, ela faz coisa julgada. Esta sentença arbitral faz coisa julgada. Assim como uma sentença judicial. E o que é dizer isso? Faz coisa julgada. Significa que uma vez proferida e as partes devidamente notificadas, ela é imutável. Busca, portanto, a segurança jurídica. Não é possível, após a sentença arbitral, se promover uma ação judicial para rever essa matéria. Porque ela fez coisa julgada. Coisa julgada. E por fazer coisa julgada, ela forma um título executivo. Um título executivo. Aí eu pergunto a vocês, respondam rápido. Esse título é judicial ou extrajudicial? Judicial ou extrajudicial? Jude ou extra? Essa é uma pergunta importante. No primeiro momento, pode parecer que é extrajudicial. E por que extrajudicial? Porque ela é formada fora do poder judiciário. É verdade isso. Não é impressão. Essa impressão está correta. Só que, na verdade, ela se equipara a um título executivo judicial. E por que ela se equipara a um título executivo judicial? Porque no momento que eu for executá-la no poder judiciário, porque não existe execução na arbitragem, lembre-se disso? Não existe execução na arbitragem. Eu tenho que pegar essa sentença arbitral e levá-la ao poder judiciário. No momento que eu levo ao poder judiciário, o devedor não poderá rediscutir, como eu disse agora há pouco, o que foi objeto da arbitragem. E isso só ocorre na execução fundada em título executivo judicial. Título executivo judicial. Título executivo judicial. Então, que ação eu promovo? Porque eu aprendi, na minha faculdade, que não existe mais ação de execução fundada em título executivo judicial. Que existe aquela fase do cumprimento de sentença. Pois bem, preste atenção. O artigo 475N do CPC, no seu parágrafo único, 475N, no seu parágrafo único, diz o seguinte. Que existem três sentenças, três tipos de sentenças, que serão objeto de uma ação de execução. A ação de execução fundada em título executivo judicial. Ação. Quais são essas sentenças? Sentença penal condenatória. Sentença estrangeira homologada pelo STJ. Sentença penal homologatória. Sentença estrangeira homologada pelo STJ. E sentença arbitral. Sentença arbitral. Nesses três casos, o credor não vai apenas proceder àquele cumprimento de sentença. Não. Ele promove uma ação de execução fundada em título executivo judicial. E o devedor, neste caso, será citado, olha o procedimento, citado para pagar em 15 dias sob pena da multa do 475J, que é aquela multa de 10%. Então, nesta execução, o devedor não será intimado. Ele será citado para pagar no prazo de 15 dias sob pena da multa de 10%. Esta multa está prevista no artigo 475J. 475J. Então, é sim. É uma ação de execução fundada em título executivo judicial. É assim que se executa uma sentença arbitral. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que boa parte das sentenças arbitrais promovidas no Brasil são cumpridas espontaneamente. São cumpridas espontaneamente. As pessoas, as partes, não aguardam a execução para cumprir a obrigação. Já cumprem espontaneamente. E por que cumprem espontaneamente? Porque elas escolheram a arbitragem como mecanismo para solucionar aquele conflito. Se elas escolheram, elas confiam. Se elas confiam, elas vão cumprir espontaneamente. Já numa ação judicial, ninguém confia. Então, é recurso atrás de recurso. É execução atrás de execução. Porque, na verdade, ali eu quero sempre ter algum tipo de vantagem. Nem que seja apenas para protelar aquele efeito. Na arbitragem isso não ocorre. Veja, então, como a arbitragem é mais salutada do que uma ação judicial. O que não quer dizer que a gente deva afastar as ações judiciais só usar a arbitragem. Não é isso. A arbitragem não funciona para todo e qualquer caso. A arbitragem tem um custo. Existe um custo. E, muitas vezes, esse custo inviabiliza. Não quer dizer que só para casos complexos. Não é isso. Mas tem um custo que pode inviabilizar o procedimento. Tem situações em que não há por que se procurar arbitragem. Esses casos de judiciário especial, que envolvem consumidor. Não há por que procurar arbitragem. O Poder Judiciário deve atuar. Outros casos que envolvam direitos indisponíveis, incapazes, continua sendo pelo Poder Judiciário. E aquelas causas que as partes não confiarem na arbitragem efetivamente. Mas a utilização da arbitragem vai, sem dúvida alguma, tirar do Judiciário causas que nem deveriam pertencer a ele. Que nem deveriam pertencer a ele. Então, não é uma questão de colocar arbitragem contra a ação judicial. É ao lado. Vamos trabalhar ao mesmo tempo com as duas. Tá bom. Um ponto importante. Vocês têm perguntas? Tem? Só um minutinho para falar um ponto importante. Não cabe recurso. Tá certo. Não cabe ação recisória. Porque ação recisória só cabe frente a sentenças judiciais. Mas cabe uma ação anulatória. É possível se promover uma ação anulatória dessa sentença arbitral, conforme o artigo 30, 31 e 32 da lei de arbitragem? É possível uma ação anulatória dentre as hipóteses previstas na própria lei. Olha aqui. Dentre as hipóteses previstas na própria lei. Eu vou pegar aqui a minha lei, o auxílio da minha lei. As hipóteses previstas no artigo 32 da lei de arbitragem. Tem hipóteses. Então, existe um rol taxativo de hipóteses onde você poderá promover uma ação anulatória. Não é de nulidade, porque a nulidade não é absoluta. Geralmente, a nulidade é relativa. Então, é uma ação anulatória. Eu vou desconstituir essa sentença arbitral. Essa desconstituição se dá por questões técnicas da lei de arbitragem e não pela matéria. Por exemplo, se a sentença arbitral for extrapetita, como nós vimos agora há pouco, se ela for extrapetita, cabe essa ação anulatória. Se ela for extrapetita. Só que tem um detalhe. Esta ação anulatória tem prazo decadencial de 90 dias. Eu tenho 90 dias, 90 dias para promover essa ação anulatória. Sob pena, sob pena de não poder mais exercer esse direito. Ou seja, é um prazo decadencial. 90 dias após a cientificação das partes com relação à sentença arbitral. Poderíamos falar muito, muito, muito aqui sobre a arbitragem. Mas muito. Mas tem dúvidas aqui das nossas alunas. Vamos ouvir? Vamos lá? Eu gostaria de saber se, diante da existência da convenção de arbitragem, as partes poderão promover a ação judicial? A Maria dos Reis fez uma pergunta interessante. Existe uma convenção de arbitragem. Mesmo assim, as partes podem procurar o poder judiciário. Se existe a convenção, mas não foi instaurado o procedimento, o que o juiz tem que fazer? Existe a convenção, mas o procedimento não foi instaurado. O que o juiz tem que fazer? Extinguir de ofício? Jamais. O juiz determina a citação do réu. E o réu, em sede de preliminar de contestação, de preliminar de contestação, vai arguir a existência da convenção de arbitragem. Se o réu não arguir essa preliminar da contestação, a ação prossegue no poder judiciário. Por quê? O autor já não quis a arbitragem, promoveu a ação judicial. Se o réu não alega essa preliminar, prevista no 301, se não alega essa preliminar, significa que os dois não querem a arbitragem. Se os dois não querem a arbitragem, efetivamente, não há porquê o conflito ser dirimido por lá. Agora, existe a convenção e o processo arbitral já foi instaurado. E o processo arbitral já foi instaurado. Aí o juiz tem que extinguir o processo judicial por falta de interesse de agir. Por que é falta de interesse de agir? Porque se existe um procedimento arbitral instaurado, as partes não têm necessidade da busca da tutela jurisdicional do Estado. Elas não precisam buscar o Estado porque elas já escolheram a arbitragem. A situação mais comum, aliás, tivemos uma dessa no escritório há pouco tempo, a mais comum é essa. Existe uma cláusula compromissória inserida num contrato e a parte que se sentiu prejudicada, ao invés de procurar arbitragem, promove uma ação judicial. Aí o réu, em sede de contestação, em sede de preliminar, vai erguir. O juiz, existe a convenção, existe a cláusula compromissória. O juiz, verificando que ela é apta, verificando que ela obedece as regras da Lei 9.307, aí ele extingue o processo. Jamais o juiz poderá remeter os autos à arbitragem. Ele extingue e as partes que procurem a arbitragem. Mais perguntas? Vamos lá! Eu gostaria de saber quais os efeitos da sentença arbitral. Ah, a Joseli está perguntando o seguinte, quais são os efeitos da sentença arbitral? Essa pergunta é muito importante para a gente entender a extensão dessa sentença. Ela produz os mesmos efeitos de uma sentença judicial. Qual é o efeito mais importante de uma sentença judicial? É a coisa julgada material. Coisa julgada material. Esse é o efeito mais importante. Coisa julgada material. Coisa julgada material é aquela coisa julgada que produz efeitos dentro do processo, endoprocessual e extraprocessual. Ou seja, a sentença arbitral produz efeitos perante toda a sociedade. Os mesmos efeitos de uma sentença judicial perante toda a sociedade. Só que tem uma vantagem. O procedimento arbitral, embora não seja sigiloso, embora não seja sigiloso, pode ser pactuado assim pelas partes. Mas a regra é, não é sigiloso. Mas, normalmente, as pessoas não têm o mesmo acesso que têm no processo judicial. Então, normalmente, os interessados só têm conhecimento daquele procedimento arbitral no momento que aquela sentença é proferida. Proferida sentença, ela produz aquele efeito extra-processual característico da coisa julgada material. E, como eu disse, não é possível reproduzir esse conflito no Poder Judiciário para rever a sentença arbitral, porque ela fez coisa julgada. Tem mais uma, Patrícia? Vamos lá? Professor, admite-se também uma tutela de urgência no procedimento arbitral? Tutela de urgência no procedimento arbitral, está aí um tema altamente complexo. Altamente complexo. O árbitro, ele pode, sim, conceder tutela de urgência, seja uma tutela antecipada, eliminar, cautelar. Ele pode, desde que essa tutela de urgência não envolva uma medida coercitiva. Por exemplo, o árbitro não pode, Patrícia, arrestar um bem. Um árbitro não pode separar corpos. O árbitro não pode determinar que a Receita Federal informe os rendimentos do indivíduo. Isso ele não pode. Porque isso é a medida de característica judicial. Depende do juiz, depende do Estado. Mas tutela de urgência, como alguém tem que sair da casa imediatamente, tem que praticar um ato imediatamente, exibir um documento imediatamente, não há problema algum. Se, no entanto, a parte não cumprir com a decisão do árbitro, aí olha que interessante, o árbitro poderá buscar o Poder Judiciário, o árbitro poderá buscar o socorro do Poder Judiciário, para que o juiz determine a que a parte faça aquilo. Para que o juiz determine a uma medida coercitiva. Tema relevante, muito importante, mas que poderíamos ficar muito tempo. Ok? Olha, veja bem, veja bem, muitos apontamentos, muitos apontamentos. Normalmente nós estamos acostumados com aquela aula de explicação conceitual, com uma aula ponderada, ponto a ponto, absolutamente didática. Nesse caso aqui da arbitragem, o ponto é de reflexão somado a um primeiro contato com a lei de arbitragem. E esses pontos, se você anotou, se não anotou, você vai ter outra forma para fazer isso, são os essenciais para que você comece a pensar um pouco nisso. Comece a desenvolver um pouco essa questão dos mecanismos alternativos para a solução de conflitos. É muito importante que você tenha isso em mente. Não posso apenas ficar dependendo do Estado. Eu tenho que buscar alternativas. Seja negociação, seja conciliação, seja arbitragem. Mas eu tenho que buscar alternativas. A arbitragem já é um procedimento um pouco mais complexo. A arbitragem tem lei própria. E lei que estabelece ali várias regrinhas que devem ser obedecidas pelas partes. No entanto, a arbitragem permite, como nós vimos, que você utilize uma lei de outro país. A arbitragem permite que um conflito entre brasileiros seja dirimido na Malásia. Escolhe o foro da Malásia, não tem problema algum, uma câmara arbitral da Malásia. A arbitragem permite que se julgue por equidade, ou que se julgue de acordo com a lei. A arbitragem permite que o árbitro julgue contra a lei. A arbitragem permite que o procedimento seja escolhido pelas partes. Que o tempo de duração seja escolhido pelas partes. Que a forma seja determinada pelas partes. Só que tudo isso, normalmente, tem um custo. Então, antes de se promover uma ação judicial, tem que se verificar qual é o custo da arbitragem. Como eu disse anteriormente, um processo judicial pode custar no Brasil R$ 7 mil, aproximadamente. Considerando todos os recursos e todas as fases. A questão é, quanto será que vai custar um procedimento arbitral? Pode ser que menos. Então, eu tenho um processo mais justo, um tempo menor e um custo menor. Esse é o meu desafio. Procure isso. Procure essas alternativas. Agora, olha só. Olha só. Perdeu as aulas anteriores. Ou, quer indicar para um amigo? Gostei muito do que o professor Mena está falando. Quer indicar para um amigo? Tudo bem. Você vai acessar o YouTube. Todo mundo conhece o YouTube. Você sabe que o Saber Direito, na verdade, tem um grupo de programas. Nós temos vários programas nesse Saber Direito. Aqui se chama Família Saber Direito. Tem o Saber Direito Aula, que é isso que você está assistindo agora. Tem o Saber Direito Responde, que você vai ter a oportunidade de ver se você já não viu. E tem o Saber Direito Debate. São três programas, na verdade, de Saber Direito. Os três você acessa no YouTube. Os três. Tá? É só digitar lá. www.youtube.com. Todo mundo conhece. Barra. Saber Direito. Ah, eu quero assistir o Saber Direito Aula. Você põe barra Saber Direito Aula. Ou, barra Saber Direito Debate. Ou, barra Saber Direito Responde. Pronto. Você resolveu outro problema, vai assistir com tranquilidade, põe o pause a hora que você quiser. Se alguém telefonar, não tem problema, você está assistindo, você põe o pause e vai assistir de novo. Com calma e com tranquilidade. E talvez nesse momento surjam dúvidas. Você quer mandar as perguntas? Mande perguntas. Já anotou o e-mail? Não anotou ainda? Então anota. Saber Direito, arroba stf.jus com s, ponto br. Saber Direito, arroba stf.jus com s, ponto br. Tá ok? Na próxima aula, nós vamos falar sobre alguns mecanismos extrajudiciais previstos no CPC, previstas em algumas leis, como consignação e pagamento extrajudicial, o divórcio extrajudicial, o inventário extrajudicial, a chamada autotutela e outras situações agregadas ao tema. Tá certo? Foi muito bom estar aqui com vocês, foi um grande prazer. Conto com você no próximo programa. Até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho